Amigos, mais uma canção do Chico Buraco. Todo PT e os companheiros ficam perdidos e os artistas desiludidos. Porque o Dindim chegou ao fim. O Capitão, não sei porquê, acho que eu sei sim. Faz infeliz todo PT e os companheiros ficam perdidos. E os artistas desiludidos porque o Dindim chegou ao fim. Ah, se tu soubesses como vai ser horroroso se o PT não for embora. Mas se o povo agora acordar, o socialismo no Brasil terá seu fim. Não é fácil vencer uma eleição que tem até facão. Vem votar com a razão e também com o coração. E ser a salvação do país por um triz. O capitão, o capitão, o capitão. Um abraço e até a próxima.